Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui na Avenida Boqueirão, Barra Estância Velha, em Canoas. Aqui o acesso para a parte externa, porta de acesso. Temos aqui, na parte de sala, churrasqueira. Olha só que bacana essa churrasqueira. Toda ela trabalhada em pedra, muito bonito o acabamento. Então aqui a churrasqueira e temos também lareira. A lareira aqui na parte da sala. Aqui a escada que dá o acesso ao segundo piso. Ali embaixo nós temos a garagem e essa escadaria de acesso ao segundo piso aqui. Aqui essa área comum, que integra ali a parte de sala. Eu já vou mostrar de imediato os dormitórios para vocês. São quatro dormitórios, sendo uma suíte. Então aqui a gente tem o primeiro dormitório. O imóvel é muito bem iluminado, muito bem ventilado. Uma excelente localização aqui no município. Então aqui o primeiro dormitório. Todo o imóvel com cultura nova, muito bem conservado. Aqui temos o segundo dormitório. Segundo dormitório aqui então. Terceiro dormitório. Olha só. Aqui nós temos o quarto dormitório que é a suíte. Aqui temos o ar-condicionado. O imóvel é muito bem conservado. Suíte master, né? Com banheira de hidromassagem. Aqui o sanitário, pia, espelho, box de vidro. Todo o revestimento em azulejo. Olha só a banheira que bacana aí. Então aqui o banheiro da suíte. Continuando aqui, né? Na cozinha. A gente passa por dentro da cozinha para ter acesso aos dormitórios. Então aqui a parte da cozinha. A cozinha é toda revestida em azulejo. Olha aí. Espera aqui para a pia. As tomadas, todas as tomadas três pino. Aqui o banheiro social com armário, espelho. A pia, sanitário, box de vidro e chuveiro elétrico. Todo o revestimento também é em azulejo aqui no banheiro social. Aqui a gente atravessa a sala novamente. Nós vamos ter a área de serviço. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui a área de serviço, né? Com armário sob medida. Olha só. Aqui espera para tanque, espera para máquina de lavar. Tomada três pinos também aí. Aqui essa parte externa, né? Toda essa área de pátio. Então aqui, ó. O imóvel é muito amplo. O espaço dele é um apartamento, né? Ele é no segundo piso, mas tem toda essa área externa aqui de pátio. Então... Aqui a vista lateral. Aqui nós temos uma área coberta, né? Olha só. Área coberta com suporte ali para a rede. E vou mostrar aqui, no terceiro piso, né? Um espaço gourmet. Bem bacana aqui, muito legal. Escadaria, então, aqui dá acesso ao terraço. Olha só o terraço aqui. Essa parte coberta, né? Com churrasqueira. Pia. Infraestrutura aí para... E o espaço gourmet. E aqui nós temos a vista, né? Toda a vista aí da Avenida Boqueirão. Muito próximo à UPA. Comércio todo aqui no entorno. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou deste imóvel, a gente é uma visita com o de nós corretores. E venha você também fazer parte do quinto andar. E venha você também fazer parte do quinto andar.